Muito bem, a gente daqui a pouquinho vai debater esse assunto do abuso de autoridade, mas antes o repórter Tiago Prudente está em contato conosco, ele que está com o goleiro Ivan da Ponte Preta convocado para a seleção brasileira, quebrando aí um tabu de 18 anos, é isso Tiago? Boa tarde. Boa tarde Marcos, para quem acompanha aí o Bastores do Poder, de 17 anos, porque a última convocação foi em 2002 do Washington, ainda na seleção do Felipão, mas quem está aqui do lado é Ivan, que foi convocado pelo Tite, Ivan já participou da seleção Sub-23, agora a convocação para a seleção principal, como é que foi a notícia e como é que você sentiu aí essa convocação expectativa? É, a princípio assim eu estava na expectativa de ser convocado para a seleção olímpica, né, teve a convocação logo após a principal, e assim que eu fiquei sabendo, foi no avião que a gente estava lá em Floripa, para voltar aqui para, que a gente desceu em São Paulo, aí meu companheiro Tadá, estava sentado do meu lado, ele deu parabéns que eu fui convocado e tal, e eu falei, parabéns por quê, mano? Você foi convocado para a seleção principal, aí até então não tinha caído a ficha, aí começou a chegar muitas mensagens, né, aí logo depois a gente decolou, e eu fiquei sem sinal de celular, né, só chegando aqui mesmo, em São Paulo que eu pude ver as mensagens e realmente vir lá e confirmar que eu fui convocado pelo Tite, então... Feliz? Feliz, feliz demais, né, ainda vai demorar um pouco para absorver tudo isso, mas muito feliz por tudo que vem acontecendo aí. Perfeito, obrigado, Ivan. Está aí então o goleiro Ivan aí convocado para a seleção principal, Marcos. Muito obrigado, Thiago, parabéns, Ivan, pela convocação. Que menino pequenininho, né, gente? O Thiago ficou... Uma formiguinha! Muito bem.